Eu reparei ontem que vocês comentaram que a lâmpada aqui de uma das minhas estantes não estava funcionando muito bem, parecia que estava prestes a queimar Eu peguei aqui hoje de manhã, antes de começar a gravar, eu fui ligar para ver como é que estava e ela nem acendeu, e aí eu testei um pouco mais e eventualmente ela começou a acender Mas se ela não, se ela queimar de fato, não tem problema porque aqui ó, tem várias outras lâmpadas Tem umas aqui na gaveta também, já estou preparado, está vendo? Hoje eu vou falar aqui no canal para vocês sobre o drone X8G da CIMA que me foi enviado pelo pessoal da DILA Xtreme Ou do DILA Xtreme? E aí pessoal, beleza? Como você já deve saber aqui, já virou parte da mitologia aqui do meu canal O pessoal da DILA Xtreme, do DILA Xtreme, me enviou esse drone aqui, o modelo X8G da fabricante CIMA que é uma fabricante de drones e outros tipos de brinquedinhos eletrônicos Eles me mandaram isso aqui e no dia seguinte eu perdi, eu voei muito alto, o vento levou o negócio para o lado eu não consegui me orientar, ele foi encontrado muito tempo depois por um maluco que mora aqui perto o cara tirou a minha foto que estava na câmera aqui, colocou num site de anúncios e aí alguém que assiste o meu canal em inglês me identificou pela foto e entregou meus contatos para o cara e finalmente eu reavio aqui o drone e agora eu posso fazer a resenha para vocês Então, vamos começar aqui pela aparência Como você pode ver, ele é um drone que é bem... Isso aqui é mais ou menos o formato padrão da indústria de drones É bem inspirado no DJI Phantom, que é um drone mais premium, um pouco mais caro, com mais features e tal Isso aqui é um drone mais para iniciantes Ele tem um pouco menos features, mas também o preço reflete essa realidade Por isso ele é muito mais acessível E eu recomendaria como um drone para você que quer aprender a usar drones Porque você pilotar um drone que custa, sei lá, uns mil dólares e quebrar ou perder na primeira vez, como foi o meu caso, não é muito bacana Então isso aqui é um drone perfeito para alguém que está começando Ele pesa aproximadamente um quilo, então não é muito pesado Aliás, por causa da distribuição de peso dele Eu não acreditei imediatamente que ele pesava um quilo Ele parece mais leve do que é, na verdade Você tem aqui uma câmera que parece muito, lembra bastante, uma GoPro Só que ela tem algumas diferenças importantes Primeiro que ela não funciona sem o drone Como você pode ver aqui, tem um cabinho que conecta a câmera ao corpo do drone E a câmera não tem bateria, ela puxa a energia da bateria do drone Isso significa, vou mostrar aqui para você Que ela não pode ser usada sozinha Ela não tem bateria, não tem botão que liga nem nada Você dispara a câmera usando o controle remoto do drone Então ela realmente só funciona com... Bate na lâmpada aqui Então ela realmente só funciona com o X8G A câmera a propósito é controlada completamente de forma remota Então você tem esse botãozinho aqui, você aperta ele para cima E aí você tira uma foto, você aperta para baixo Ele começa a filmar É legal você poder estar voando lá em cima Vou tirar uma foto aqui, ok Aponta para o outro lado, tiro outra foto aqui Para você poder controlar a câmera de forma completamente remota É muito bacana O case aqui, ele é... A câmera é nas proporções da GoPro Então você pode usar uma GoPro nesse case aqui Eu já fiz isso para obter uma imagem um pouco melhor Porque embora essa câmera filme em 1080 Você pode usar a GoPro como eu falei Para obter uma imagem um pouco mais profissa Um detalhe importante sobre essa câmera que vem com o X8G É que como muitas outras câmeras chinesas baratas Ela não funciona muito bem com o software de direção de vídeo que eu uso Que é o Sony Vegas De repente é o software que você usa também Então ele precisa que o arquivo seja convertido Para que possa ser aberto no Sony Vegas Senão ele dá um crash no programa É uma desvantagem meio chata Mas como eu falei Isso é meio que uma constante em câmeras baratas chinesas Inclusive a câmera que eu uso no meu carro Para questão de segurança e tal Caso aconteça um acidente Eu tenho o registro de o que aconteceu e tudo mais Para questões de seguro Tem o mesmo problema É também uma câmera barata chinesa E eu também preciso converter o arquivo Para colocar ele no Sony Vegas É uma desvantagem A construção desse drone é bastante resistente Eu já dei bastante quedas com ele Vocês já viram aí nos vídeos A única coisa que eu consegui quebrar aqui Foram os prop guards Na verdade eu quebrei um E aí ficou muito torto com os prop guards Nas outras hélices e não nessa aqui Então eu tirei todos Para ficar uma aparência um pouco mais consistente assim As prop guards servem para que numa batida O drone não acerte um objeto com a hélice Que poderia levar a quebrar isso aqui Caso isso aconteça O kit vem com hélices sobressalentes Então você não precisa se preocupar tanto assim Eu já voei outros helicópteros E aeromodelos e coisas do tipo E antes dos drones Era bem mais difícil voar esse tipo de brinquedo Porque ele fica indo para tudo quanto é canto E você fica tentando compensar o movimento É bem difícil mesmo O drone não tanto Você consegue levantar voo Ficar parado num ponto Girar de forma macia e tal Esse tipo de coisa é bem mais fácil de pilotar Do que outros helicópteros de controle remoto Se você tem experiência com isso Esse aqui é o controle do drone Você pode ver que eu coloquei uma tira aqui embaixo Eu vou mostrar porquê Com um drone um pouco mais barato Com um pouco menos features Você não pode ver em primeira pessoa A imagem da câmera Você filma com a câmera quando você está voando Quando você aterrissa Você tira o cartão micro SD E você coloca no seu computador E aí você vê as fotos ou os vídeos que você filmou Eu tentei fazer um negócio aqui Eu tenho um iPhone 5 antigo Que eu não uso mais Eu coloquei uma tira de velcro aqui atrás dele Uma tira de velcro aqui no controle E aí fica assim Aqui assim E aí eu coloquei a minha GoPro no drone E aí eu conectei esse iPhone Com o aplicativo da GoPro Que permite ver em primeira pessoa O que a câmera está filmando Para ver se eu consegui assim voar em primeira pessoa Só que não funcionou tão bem Porque a latência é muito alta Porque isso aqui se conecta na câmera por Wi-Fi Então Foi uma experiência que não deu tão certo Uma das funções mais importantes É o Headless Mode Ou modo sem cabeça Como é que funciona isso? Quando você está voando Você coloca o drone em uma certa direção Você puxa aqui o manche para frente Digamos E aí você aperta esse botão aqui Por dois ou três segundos Ele vai dar um beep Por uns cinco segundos mais ou menos E aí vai travar o drone Na orientação Headless Mode Como é que isso funciona? Normalmente o drone funciona assim Essa aqui é a frente dele E aí você dirige ele Vamos dizer assim Como se fosse um carro Você aponta para frente Ele vai para frente Você inclina para o lado Ele aponta um pouquinho para o lado E agora o para frente vai para cá Se você aponta para aquele lado O para frente agora vai para lá Isso embora tenha uma certa função Ele torna um pouco É bem desorientador Quando você está muito alto lá em cima E você não consegue ver para que lado O drone está apontando Você dá um toquinho para a direita Você pensa que está indo para a direita Ele vai para a esquerda com tudo Então é bem mais fácil Para um piloto inexperiente de drones Perder o drone dessa forma Então esse modo Headless Mode Quando você ativa isso Não importa em que direção O drone esteja apontando Para frente vai ser sempre para frente Ele pode estar girando E você aperta para frente E ele vai sempre para frente Isso torna possível Que você faça algumas técnicas De filmagem mais interessantes Que você pode Deixar a câmera parada Numa posição E você vai mexendo O drone de um lado para o outro Isso é bem bacana Apesar disso tudo Drones precisam de uma certa Um certo macete Você precisa pegar uma experiência Para poder voá-los De forma a É importante ressaltar que esse tipo de drone mais acessível Não tem GPS Então ele não volta automaticamente para o ponto de onde você o lançou E ele não tem detectores de colisão Então se você está indo em alta velocidade de frente para uma parede Você vai destruir o seu drone E esse é o X8G da cima Enviado para mim pelo pessoal da Deluxe Dream Do Deluxe Dream? Ainda não sei Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha É bem divertido Vuar com esse negócio Eu levei para casa do meu pai Meus irmãos mais novos Ficaram loucos Querendo brincar com o negócio Só que ele tem um certo Uma curva de dificuldade Para você aprender a controlar ele de forma competente Então eu não queria deixar Os moleques brincar com o negócio Antes de eu terminar a resenha Mas é realmente É muito divertido Cara É muito divertido Você vai para um local Tipo um parque Um local assim Bem bacana Você tira vídeos lá de cima E tal Fica bem legal É divertido pilotar ele por si só E é divertido ter essas filmagens lá de cima E tal E é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí Deixa o joinha Isso ajuda pra caramba Tem vídeo aqui todo dia Não é não jovem nerd? E até a próxima Considerando que sou eu voando esse drone Você tem que admitir que ele durou até bastante Isso é um bom indicador de quão durável ele é Porque ele passou Ele é a prova de Easy Nobre, mano E aí Tchau.